Bom dia, gente. Estamos aqui hoje para falar de um assunto bastante esperado pela população de Mons. Tabosa, que é sobre a vacinação contra a Covid-19. O município está se preparando, já vem se preparando há algum tempo, para poder estar proporcionando uma melhor forma de vacinar a nossa população. Estruturalmente, a gente já recebeu nossa câmera fria pelo Estado. O Estado já enviou essa câmera fria para a gente comportar todas as vacinas e está ofertando elas da forma correta para a população. Nossos postos já são completamente equipados, já temos profissionais que trabalham com esse tipo de campanha. Então, a gente já vem preparado, o município já está preparado já faz algum tempo com relação a campanhas de vacinação. Que a campanha da Covid-19 não vai ser diferente. Nós vamos seguir o cronograma, as fases que o Estado recomendou. Nossa primeira fase, os primeiros grupos prioritários que serão vacinados nessa primeira fase serão os profissionais da saúde, idosos acima de 60 anos e os indígenas. Em relação à parte técnica, a gente vai estar com os profissionais nas unidades para poder fazer a avaliação na população alvo e vamos estar avaliando essas pessoas pós-vacinação também. Mas garanto a vocês que a nível federal a gente não estaria vacinando se a vacina não fosse eficaz. Então, vocês podem confiar na vacina. Aquelas pessoas que estão temerosas com relação à vacina, elas foram testadas. O nível de eficácia dela não é 100%, mas o nível de eficácia chega a 80%. Então, já é um nível bastante alto com relação à vacinação. Não podemos determinar, prever o dia de vacinação dos municípios que ficam no interior do Estado. Então, assim, porque primeiro vão ser contemplados, vão ser vacinadas as pessoas de capitais, metrópoles. Então, a gente vai ficar aguardando a hora dos municípios no interior do Estado. Mas é importante lembrar que essa hora chegando, toda a estrutura, a Secretaria e a Prefeitura Municipal já estão preparadas para isso. Isso. Lembrando que quando chegar o momento de Monsenhor Tabosa, nós vamos estar todos equipados e preparados para poder estar ofertando essa vacina para toda a população. E até lá, gente, a gente pede a conscientização de toda a população para o uso de máscaras, higienização e evitar aglomerações. Prefeitura de Monsenhor Tabosa, Secretaria de Saúde, fazendo mais pela terra de todos nós.